Teleco Quando quer comer bichinhos Com seus pés-silos ele sisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés-silos ele sisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Teco! Tchau, teleco! Agora vamos chamar todas as crianças pra cantar! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés-silos ele sisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés-silos ele sisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Não falei! Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião É isso aí, teco! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés-silos ele sisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Teleco! É o pintinho! O nosso amiguinho! Ele é tão bonitinho! Rê!